O Pato Futsal recebeu o Praia Clube pela décima rodada da Liga Nacional. O Pato com estreias do goleiro Giovanni e o pivô Douglas. A primeira chance apareceu com o Felipinho, parando na defesa de Gustavinho. Henry tentou responder para o Praia Clube, Giovanni defendeu. Mas no lançamento de Kaique, Henry dominou no peito e fez o gol do Praia, 1 a 0. No passe errado de Romarinho, o estreante Douglas agradeceu e no primeiro chute mandou para a rede, 1 a 1. Agora escanteio cobrado por Marquinhos e Mazeto tirou a zica. Bola na rede do Praia, virada, 2 a 1, Pato Futsal. Na falta para o Pato, Diego Belém rolou para Felipinho fuzilar e fazer o terceiro do Pato. Felipinho, capitão do Pato Futsal. Faltando cinco minutos para o fim do primeiro tempo, Giovanni lançou e o pivô Douglas, um leve desvio para atirar do goleiro, 4 a 1. Gol de Giovanni ou de Douglas? A arbitragem considerou o desvio do pivô e confirmou o segundo dele no jogo. E o Pato poderia ter feito mais um, nesse chutaço de Felipinho, ela foi no rosto de Gustavinho. O Pato abriu o segundo tempo com boa vantagem e por pouco não fez o quinto. Pancada de Diego Belém na trave, Felipinho mandou para fora. Mas foi o Praia que descontou no chute de Johnny Kevin, rebote para Claudinho descontar, 4 a 2. O gol animou o Praia Clube, que foi para cima, mas o Pato foi se segurando. Giovanni com boas defesas. Na reta final, na sobra de bola, João Lucas mandou de longe para fazer o quinto do Pato. Final de jogo, Pato Futsal 5, Praia Clube 2. O Praia agora é sétimo na tabela com 9 pontos. O Pato segue em oitavo, agora com 8 pontos, mas vivo na briga por uma vaga nas oitavas de final. Tchau. Tchau. Tchau.